Você precisa esquecer nosso passado Por piedade não queira reviver Como é tão triste a gente amar demais E no futuro algo vem a acontecer Não me censure por agir desta maneira Você bem sabe que amo loucamente Vou fazer tudo pra esquecê-la de uma vez Nem que eu tenha que sofrer eternamente O tempo passa, tudo acaba É a vida, o sofrimento domina o coração Porém é tarde pra reviver o passado De uma lembrança que ficou na soledade Esta é uma vida cor de rosa que se acaba A vida era cor de rosa Quando vivíamos juntinhos Lindas roseiras vistosas Floria os nossos caminhos Quantos momentos felizes Passamos juntos, querida Entre suspiros e beijos Marcamos o nosso desejo De unir nossas vidas Mas o destino nos separou Tudo mudou de repente O nosso amor se acabou Agora estamos ausentes Tu foste embora Deixando em pranto Quem tanto te amou Foi uma vida maravilhosa Que se acabou Mas o destino nos separou Tudo mudou de repente Tudo mudou de repente O nosso amor se acabou Agora estamos ausentes Agora estamos ausentes Tu foste embora Deixando em pranto Quem tanto te amou Foi uma vida maravilhosa Que se acabou Que se acabou Eu comparo a vida com aguas que correm Do rio para o mar Assim é também Nossa mocidade Que passa depressa E não volta mais O nosso destino O nosso destino É um barco triste Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância Do tempo em criança Que jamais serei Que jamais serei Eu comparo a vida com aguas que correm Do rio para o mar Do rio para o mar Assim é também Nossa mocidade Que passa depressa E não volta mais O nosso destino O nosso destino É um barco triste A navegar Que talvez se perde Na imensidão E vai para onde O vento levar Adeus Mocidade Que tive outrora Onde estás agora Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância Do tempo em criança Que jamais serei Arrependida Hoje volta a procurar-me Porém é tarde Porém é tarde Para ouvir o teu lamento O teu amor Já pertence A outro homem Não me ouviste A outro fez O juramento Me trocaste Por dinheiro É vaidade Mas consegui Dominar Minha paixão O teu orgulho A mim fez felicidade Te esquecendo Te esquecendo A outra Dei meu coração Querido Querido Eu não casei por amor Esqueça o que passou Eu não mereço Eu não mereço maldade Suplico-te Não me deixes padecer E juramento eu repito Foi o dinheiro Maldito Que me fez Te esquecer Não adianta Implorar a ti Eu peço Não me faça Recordar Nosso passado Por eu ser pobre Me trocaste Por dinheiro E me deixando Na orgia Torturado Peço que siga Tua vida De riqueza E nunca volte Implorar O meu perdão Aquele alguém A quem deu Tanta nobreza Também te espera Pra te dar Consolação Oh meu Deus Fiquei tão triste Infeliz Fatalidade Ao saber Que ainda existe Tanta desumanidade O trajar De um homem honrado Simplesmente Por dinheiro Deixando Todo o Estado Em profundo Desespero O Brasil Todo sentiu Mato Grosso Entristeceu Campo Grande Está de luto Pelo filho Que perdeu O Brasil Todo sentiu Mato Grosso Entristeceu Campo Grande Está de luto Pelo filho Que perdeu Mato Grosso Pela alma do inocente Faço adeus Faço adeus A minha prece Deus que é todo Onipotente Dá o céu A quem merece Entre lágrimas Que choram Faço a minha oração Pelos pais Pelos pais A Deus Imploro Muita paz E proteção O Brasil Todo sentiu Mato Grosso Entristeceu Campo Grande Está de luto Pelo filho Que perdeu O Brasil Todo sentiu Mato Grosso Entristeceu Campo Grande Está de luto Pelo filho Que perdeu A verdade Seja dito Amigo De amor Para quem Te ama Não sei Por que sofro Tanto assim Fui gostar De quem não gosta De mim Amor Com amor Se paga É o que sempre Ouço dizer Como é bom A gente gostar Sorrir e amar Um bem querer Como é bom A gente gostar Sorrir e amar Um bem querer Como é triste a gente amar Amor com amor Um bem querer Como é bom A gente gostar Sorrir e amar Um bem querer Algo A gente gostar De quem não gosta